Teve até um jogo que ele colocou o Zinchenko de Falso 9. Sabe qual é o jogo? Sei. PSG em casa da Champions. Tipo assim, coisa de louco. Um dia antes ele não colocou ele pra treinar lá. Não colocou. E eu tava treinando de atacante. Duas horas antes do jogo tem a palestra, dá o time. Depois come e tal, descansa 30 minutinhos e vai pro jogo. Ele deu o time. Mano, nem comi. Fui direto pro quarto assim, chorando. Liguei pra minha mãe assim pra conversar. Quero ir embora, não sei o que. Vou pra casa. Porque ele colocou ele lá e não me colocou. Tipo, só tinha eu pra colocar. Ele colocou um lateral esquerdo lá. Aí eu fiquei maluco com ele. Fiquei maluco. Aí com cinco minutos o Mbappé fez um gol. Aí um a zero. Aí ele me chamou. Aí eu entrei, fiz assistência e fiz um gol. Viramos dois a um. Aí no outro jogo eu pensei que ia jogar, não joguei. Então tipo, tinha muito essa parada com ele. E não é fácil. Não é fácil. É muito difícil mesmo assim com ele. Aí foi onde eu decidi. Em mim já, tipo, ah, eu não quero ficar mais aqui. Eu vou segurar esse ano. Ano que vem eu vou sair.